Música Voltamos com o último bloco do programa Retratos. E hoje conversando com a empresária e ex-deputada Maria Ouvira. Maria Ouvira, a gente conversava no bloco anterior sobre suas viagens pelo mundo e você citava os países com os quais você mais se identificou. E tem alguma história de culturas, de choque de cultura que você se lembre, que você sentiu mais, culinária, costumes? Por exemplo, há mais ou menos um ano atrás, eu estive no Camboja. E tive a oportunidade de ir a um parque, a uma feira popular, em que tinha uma grande bandeja e lá estavam sendo vendidos para comer. Largatas, baratas, besouros, enfim de tudo. E eu sou muito curiosa, ninguém tinha coragem de provar nada. Eu falei, eu vou provar, eu vou provar alguma coisa. O que foi que você provou? Torradinha, sabe? E ela era assim, torradinha. E eu falei, eu vou comer. E peguei e comi. E pasme, achei muito gostoso. Porque, na verdade, parecia um camarãozinho seco. Não tinha diferença nenhuma. Então, eu concluí... Mas você parou na lagarta? Parei na lagarta. Eu concluí que tudo é uma questão cultural. Nas suas viagens, você também é reconhecida por suas coleções, né? Por seus hobbies, né? Eu acho que talvez o principal ou o mais conhecido são os Papais Noéis. Como é que começou essa paixão pelo Natal, pela figura do Papai Noel? Eles me perguntam sempre isso. E eu tenho, às vezes, alguma dúvida. Eu me lembro de que, quando menina, eu achava o máximo realmente ir no meu sapato, que ficava na beirada da árvore natal, para procurar o que o Papai Noel tinha deixado. Isso eu lembro com... Acho que até os sete anos eu acreditei realmente muito nisso. E aí, eu me lembro que eu dava aula particular de inglês. Isso mocinha, com seis a sete anos. E o primeiro salário que eu ganhei com as minhas aulas particulares, eu fui a Mesbla, que não existe mais, né? Sim. Acho que não. Uma antiga loja de departamento. E comprei um urso de pelúcia, que eu tinha vontade de ter, e o meu primeiro Papai Noel, que eu tenho até hoje. E de lá para cá, realmente são hoje centenas, milhares de Papai Noel, que vêm de todas as partes do mundo, e que são expostos anualmente em lugares diferentes, quase de uma forma itinerário, né? Itinerante. E, inclusive, esse ano eu tive o prazer de receber o convite da Prefeitura de BH para expor a coleção lá, no Saguão, da Avenida Afonso Pena. Então, ficou muito bom, porque de um lado, a Prefeitura, e do outro lado, a Vila dos Sonhos, da Coca-Cola, que também fez uma casa de madeira linda, cheia de Papai Noel. Então, ficou, o meu Papai Noel já faz parte da vida de Belo Horizonte, né? A primeira Vila de Papai Noel, que foi construída com a sua coleção e feita pela Newton Paiva, eu me lembro que eu participei na época desse evento, ela causou um grande impacto na cidade, né? Que virou um, causou um movimento turístico grande, inclusive, né? Dá prazer de você ter essa coleção particular exposta ao público? Dá, mas, inclusive, eu não considero mais o Papai Noel como meus. Eu já acho que eles são públicos. E tanto que o sonho que tenho, Lúcio, é de fazer a doação de tudo isso, mas de forma que eu possa também acompanhar o processo. De construir em Belo Horizonte, ou, sei lá, em Ouro Preto, de construir a Vila do Papai Noel, que fique como um legado para a capital. Eu, há algum tempo, venho defendendo que Belo Horizonte seja a capital nacional do Natal. Porque Gramado é a cidade, né? Sim. Eu já fui duas vezes no Natal de Luz em Gramado. E vejo o potencial, né? Como a cidade, está até aqui a Janete Mazieira, minha assessora, eu já fui com a Janete lá para a gente poder fotografar, tirar ideias e tudo. Então, realmente, é um foco, né? É um potencial turístico inesgotável. O que Gramado fatura todos os anos. E não só no período do Natal, né? Fora do Natal. A indústria turística e a indústria que gera emprego e renda é o ano inteiro. E Belo Horizonte tem uma localização muito boa. Nós temos aqui o turismo de negócios, de eventos. Por que não aproveitar tudo isso e nos caracterizar como a cidade, como a capital do Natal brasileiro? Maria Olvira, quais são os seus outros hobbies, suas outras coleções? Ah, eu tenho muitas coleções, mas a primeira é de Corujas, né? Que fica no meu escritório da Rua Bernardo Guimarães. A maior hoje é a de Papai Noel. Mas tem outras, tem o de cadeirinhas, tem o de sapos, tem o de elefantes, quer dizer, eu até acho que se a gente pudesse fazer o museu de coleções, ia ficar muito lindo. Quem sabe? Seria uma ideia maravilhosa. E partindo para o outro lado, você também, você gosta de aventura, Maria Olvira? Gosto, gosto. Esportes radicais, você já andou várias vezes de balão? Já, eu já fiz oito viagens de balão, quer dizer, eu não sou balonista, mas adoro balão, recomendo que todo mundo passeie. Eu já andei de muita coisa. E agora, e esse mês, eu vou realizar um velho sonho, que é pular de Asa Delta, da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Então, isso vai ser, vai complementar um pouco esse meu desejo do esporte radical. De onde você tira tanta energia? Não sei, eu tenho uma boa saúde, eu agradeço muito a Deus, faço exercícios todos os dias, faço alongamentos, tenho uma alimentação regrada, né? E o que eu tenho, acho que é muito amor no coração, eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito de ajudar as pessoas. E acho que é isso aqui. Qual é a sua motivação maior para realizar tantas coisas ao mesmo tempo? É, a minha motivação é viver. Eu acho que viver é muito bonito, acho que a vida é muito boa. E como é claro, a gente não são todas as pessoas que têm a mesma vida, eu acho que tudo que a gente puder compartilhar com as outras pessoas, que a gente puder contribuir, né? Às vezes eu viajo com as caminhantes e elas brincam muito comigo, né? Que eu falo assim, gente, vamos fazer circular a economia, vamos comprar aí para ajudar o pessoal. Aí alguém fala assim, mas aqui não tem nada para comprar. Vai lá, compra ali, está vendendo murango, está vendendo pitanga, entendeu? É um trabalho feito com pet, vamos compartilhar. Esse é o sentido da sustentabilidade, né? Esse é o espírito, entendeu? Eu acho que... Isso é verdadeiro sentido, porque você faz, é, girar emprego e renda, cuida do meio ambiente e também das pessoas. É, e isso já pegou, as caminhantes já absorveram isso de uma forma tal, Lúcio, que todo mundo faz isso automaticamente nas nossas viagens, né? E é muito bom, é muito gostoso isso. E eu acho que viver, é, viver tem muito a ver com criatividade. Se a pessoa ficar na poltrona, esperando as coisas acontecerem, mas aí que está, a gente busca motivação para todo dia transformar a vida da gente e ajudar as pessoas a transformar a delas para melhor. Maria Avila, nós estamos encerrando essa conversa tão agradável e eu vou ter a liberdade de dar meu testemunho, de acompanhar um período da sua carreira, da sua vida profissional, o tanto empreendedora e tão generosa que você é. Você como pessoa pública, como educadora, como pessoa ligada às artes e agora à sustentabilidade, você fazendo um olhar mais amplo da sua vida, qual você acha que foi a sua maior realização e o que você espera realizar ainda? Olha, essa coisa de realização é meio difícil da gente classificar, mas eu penso que nos meus anos como política, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de fazer muito, por muitas pessoas, por muitos grupos e por cidades e até pelo meu estado, e por que não dizer para o Brasil, né? Quando eu citei aqui aquele projeto do câncer de mama, eu acho que ele beneficiou todas as mulheres brasileiras que passarem por esse problema e eu desejo que ninguém passe, né? Quando, a nível do meu estado, Minas Gerais, eu participei de uma campanha para não separar o Triângulo de Minas Gerais, a campanha nossa era Minas não quer perder o seu nariz, quer dizer, talvez alguém do Triângulo tenha ficado com raiva de mim, mas naquele momento eu fiz convencida de que não era conveniente, nem para eles, nem para nós. O que você acha que você tem para realizar ainda, dentro dessa sua perspectiva? Eu tenho muita coisa ainda para realizar, eu quero escrever livro, eu quero plantar mais árvores, eu quero conhecer pelo menos mais uns 20 países, até mais se for possível, entendeu? Eu quero participar de obras sociais, ajudar crianças, ajudar idosos, eu quero trazer um pouco dessas ideias que eu tenho, passar essas ideias para outras pessoas, multiplicá-las nos governos, nas políticas públicas, então eu acho que a vida, esse é o facinho da vida. Tá ótimo. E eu quero amar sempre, amar os meus amigos, amar o meu próximo, amar a minha família, meu filho, isso é muito bom. E quem quiser conhecer mais a sua vida, tem o site, né? mariovira.com.br, que a gente está vendo agora na nossa tela. É, que está tendo a ser atualizado, eu estou com um rapaz que está atualizando, porque como eu deixei a política, os mandatos, ficou um pouco ultrapassado, então nós estamos arrumando agora, eu não sei em que pé que está, mas eu espero que logo fique pronto. Porque tem muita história, né, para contar. Amor, eu te agradeço imensamente a sua presença aqui, nesse bate-papo extremamente interessante, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço, Lúcio, o convite, e aproveito para mandar um abraço para todo mundo aí da Catedral, tomara que a Catedral fique linda, maravilhosa, eu também quero contribuir. Um abraço para o Dom Valmor, para o Padre Giovanni, né, para o Padre Fernando, né? Exato. E muito sucesso para o Horizonte, agora e sempre. E retratos, vamos guardar os nossos retratos. Certamente, muito obrigado, Mariovira. E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa, enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos.com.br. Também fique sabendo das novidades, nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri